Música Então, estamos agora empinando pipa com as crianças E ainda não subiu, mas vamos lá, tentando Acho que hoje, tomara que suba Em algum momento É a primeira vez que as crianças estão empinando pipa Bem piada e prédio, os dois E agora o pai dele está tentando Fazer com que duas pipas que ele comprou Fiquem lá no autão Vamos ver se vai dar sorte Amor, acho que tem que correr Cuidado Calma, amor, ela aproveita Vamos para a grama? Ó, caiu Ai, meu Deus Vamos para a grama, lindeza Vamos lá para a grama? Olha lá onde está a vó lá, ó Do outro lado Vamos Ai, 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 ai Nossa, a pipa ficou mal longe Deixa eu ver se eu consigo gravar Pera aí Nossa, vocês conseguem ver aí? Gente, está muito longe a pipa Está muito longe Tomara que vocês consigam ver Mas enfim, deu certo Olha lá os Os piá Com o pai Estão soltando pipa Agora deu certo Depois de uma perda Uma se perdeu O Paulo tinha comprado duas Uma se perdeu Não se perdeu A gente conseguiu recuperar Mas vai precisar de um tempo De recuperação Agora a gente conseguiu Olha lá Primeira vez que os moleques Estão soltando pipa E aí estão muito contente Que bom que saíram do videogame Saíram do videogame um pouco Estão super empolgados Até a Elisa está empolgada Calma, ele já te dá, meu amor Ele já te dá Olha lá, filho Gostou? Amei Amei? A batizar a pipa Nossa, cadê ela? Gente, nossa É verdade Nada, vamos soltar mais Deixa aí Ah, muito bom Muito bom Dali, ó Do Nicolás e Dali Tinha ficado presa Ali naquele limoeiro Daí a gente conseguiu pegar Mas daí o Paulo vai fazer Um esquema Para deixar ela certinha Então, a gente voltou Então, e a gente voltou Para casa Depois de empinar a pipa E o Paulo Pegou umas mudinhas Da casa da avó dele E plantou Num vazinho Muito bacana Que ele colocou aqui atrás A gente está mudando A gente está mudando Essa área aqui de trás Porque essa área aqui de trás Aqui tem roupa, tá gente? Nem liga Porque essa área aqui de trás É mó Sem verde Sem nada Sabe como? Então a gente está querendo Esverdear um pouco E foi o meu marido Que construiu esse vaso Ficou muito bacana E agora a gente pegou Ele pegou umas mudinhas Da casa da avó dele E já plantou E o cheiro é muito bom, gente Essas plantinhas aqui Tudo Eu não sei tudo o que é Tem alecrim Aqui dali eu conheço Que é alecrim Agora o restante Sinceramente A primeira é o manjericão Manjericão O espaço da girassola de semente Tem girassola Que mais? Arruda Arruda Alecrim Alecrim Essa dali eu não lembro o nome agora Tá, essa aqui é orquídea Isso Papete de Oxalá Junqueiro Dólar E... E essa grandona Peregão Tá aí, gente Ficou muito bacana Estamos felizes com o primeiro vaso De vários Aí vamos pôr mais ali E daí já tinha aquele ali Que a avó dele nos deu Esse aqui Bacana também Enfim, vamos deixar tudo aqui verde É isso, gente Já está noite Gente, as crianças já estão Dormindo na cama Dormindo lá E... Vamos finalizar a noite com pizza Que ninguém merece Depois de tudo que a gente trabalha O papai de aniversário Ainda cozinhar Então a gente vai comer pizza hoje Ideia do marido E... E é isso, gente Agora... Olha o meu cabelo Tateio Agora eu penso na decoração de Páscoa Não acaba nunca, né Enfim, é uma pizza doce Que a gente pediu Bem gostosa Deixa eu mostrar pra vocês Meu marido que pediu Essa de... De sonho de valsa E essa de... Meus filhos já comeram E daí a salgada É uma outra lá De queijo Tem de queijo Tem uma de bacon Azeite Então eu vou abrir Então tá, gente Então é isso E agora Vou me preocupar com a decoração De... De Páscoa E... E é isso Obrigada por assistir Hoje eu fiz o vídeo Da... Do aniversário da Elisa Explicando toda a decoração Explicando direitinho Que eu já vou fazer upload agora Na segunda E esse vlog vai estar Na quarta Pra vocês E... Fiz esse videozinho Ficou bem bacana Ficou... Falei bem os detalhes De como foi a festa E como foi tudo E agora Vou... Vamos aproveitar O restinho do fim de semana Eu e o marido Com as crianças aproveitadas E relaxar Tá bom, gente? Beijo E até o próximo vlog Até o próximo vídeo Tchau Tchau